Pois bem, estou aqui recebendo Gustavo Borges, sua esposa Eliane, eles são ovelhas do nosso pastoreio e mais do que isso, são meus amigos, meus irmãos em Cristo, tenho convivido com eles e fui acolhido por eles quando cheguei nessa cidade para pastorear a igreja presbiteriana do Guará 2 e nós temos aproveitado essa oportunidade, era um sonho, era um projeto e nós por algum tempo colocamos esse projeto na gaveta, mas nessa semana de um modo audacioso, corajoso, eu falei vou tirar esse negócio da gaveta e vou começar com Gustavo e com Eliane conversando com eles, então você que está acessando o nosso canal, que está tendo acesso a esse conteúdo, a nossa intenção é disponibilizar um conteúdo que fala sobre família, educação de filhos, vida cristã e para abençoar não só a nossa igreja local, mas os irmãos, a família estendida, que também tem acesso, interesse, porque a graça de Deus ela é livre, sopra de um modo extraordinário e certamente você será também enriquecido com essas conversas. Nós queremos apresentar um pouco de quem nós somos como igreja, porque se você aqui chegar, é gente como a gente que você vai encontrar aqui, de carne e osso, gente que chora, gente que sofre, mas gente também que tem esperança, que está andando com o Senhor Jesus. Então essa é a nossa intenção, Gustavo, você e Eliane são muito bem-vindos para essa conversa. Antes de dar a palavra para eles, eu quero dizer também que nós não estamos num estúdio, aqui é minha sala de estudo, onde eu recebo pessoas, famílias para conversar, embora seja uma sala aprazível, mas não é uma sala de estúdio, mas nós estamos utilizando com essa finalidade também. Bem-vindos. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, pela confiança, por se animar de chamar a gente no fim do expediente. Nós tentamos escapar por conta de rouquidão e gripes, mas o pastor se manteve firme, então vocês vão... Ficou firme, né? Não falou, não, vai fugir, não. Não vai fugir, não. Desafiei. Então se vocês estão ouvindo aqui nossas vozes roucas, saibam que é vida normal, gente normal. Nós somos casados há 20 anos, nos casamos aqui nessa igreja, nos conhecemos nessa igreja, namoramos aqui, fomos noivos aqui, e já tem 20 anos que somos casados. E aqui o Senhor nos presenteou com 4 filhos. Então temos aí hoje a nossa filha mais velha já com 14 anos, depois um rapaz de 11, uma moça que recém completou 9 anos, e o nosso caçulinha com 6 anos. Que recém arrancou o primeiro dente, né? Isso, recém arrancou o primeiro dente, sem que a gente sequer soubesse que esse dente estava mole. Na primeira filha, pastor, a gente ficou vigiando. Monitorando, né? Balançava dentinho por dentinho. No quarto filho, ele chegou com a boca ensanguentada, o dente na mão. Falou, arranquei meu primeiro dente. Falei, como? Estava puxando, mordendo uma camisa e minha irmã puxando. Agora, a chegada do Paulo, né? O quarto filho, né? Já é uma surpresa o modo como ele chegou, né? Você auxiliou a Eliane aí, né? Pra dar a luz, né? Pra que o Paulinho chegasse. Pois é, pastor. E agora também ele já toma iniciativa, né? Com essa autonomia já de arrancar o próprio dente e chegar uma boca ensanguentada, né? Hoje ele estava no meu colo, eu estava ali conversando com os amigos e o amigo falou assim, mas Paulinho, você não sai do colo desse seu pai? Você nasceu grudado com ele? Ele virou e falou, eu nasci. Eu nasci grudado com ele. Porque esses dias ele veio me perguntar novamente sobre isso, né? Porque quando... A medida que vai tendo filho, o corpo, pelo menos o corpo da Eliane, foi se preparando e aprendendo a ter filhos. Isso foi dando a gente uma certa tensão, perigo, porque os partos vão ficando mais rápidos. Eles ficam mais fáceis num certo sentido, não no sentido de que dói menos, mas no sentido de que a gente já entende o que está acontecendo, então é mais previsível. Menos ansiedade, né? Isso. Menos ansiedade. Eu não estou diminuindo de forma nenhuma a dor dos três partos normais que ela teve. Então foram dois partos normais, naturais, vamos dizer assim, né? Porque normal parto nenhum é. Quem já viu sabe. Normal não é. Mas é natural. Então dois naturais. E aí a terceira filha não deu pra ser natural. Foi uma cesariana. E tudo bem. E aí tem uma lenda de que depois de cesariana não pode ter... Eu sempre ouvi isso. Parto natural. Mas a médica foi monitorando e falou, útero vigoroso? Aí dá tudo certo. Perfeito. E tivemos aí um finalzinho de gravidez onde a Eliane teve que... O bebê estava sentado e a gente estava com medo de fazer um parto... Como que chama? Pélvico. 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 Um parto pélvico. E aí por medo de fazer esse parto pélvico a gente tentou virá-lo. E fomos a uma médica e a médica por fora mesmo empurrou assim e o menino virou de cabeça pra baixo. E esse processo disparou o trabalho de parto sem que a gente percebesse, pastor. Fomos pra casa dormir. No outro dia, seis da manhã, ela me acorda. Querida, eu acho que vai nascer. Como é que é? É, já tô aqui cuidando. Já tem... Nem lembro. Uma hora, talvez. É, já tá dando ritmo. Eu tô marcando aqui, já tá dando ritmo. Falei, bom, vou tomar uma ducha aqui, ligar pra minha mãe, pra minha sogra, né? Tinha outros três filhos em casa. Avisar a médica, vamos? Passou dessa hora que ela falou que achava que ia nascer. Quarenta minutos depois, o Paulinho já tava no meu colo. Foi um parto fulminante. Fulminante. E a médica chega lá. A médica chegou, o menino já tinha nascido. Não foi um parto domiciliar, lindo, com música e banheira de hidromassagem. UTI neonatal estacionada do lado de fora. Não, foi o roots. Tinha eu, ela e só. Deus tava lá cuidando. Eu me lembrei de uma conversa que eu tive com a avó da Eliane, já falecida. Ela teve onze filhos e só um nasceu no hospital, o último. Uma conversa que ele tinha tido, talvez, dois anos antes. Por curiosidade, pra saber como nasciam as crianças. Como nasciam as crianças na roça. Rapaz, é uma coisa impactante, né? E ela me contou. E ela falou, olha, todos os meus primeiros dez filhos, se era de madrugada, não dava pro meu marido pegar o cavalo e ir na cidade chamar a parteira e me deixar sozinha. Então, poucos eu tive auxílio de uma doula ou de uma parteira, porque nasceram durante o dia, porque o trabalho de par demorou. Sempre, o que que eu fazia? Ela me explicou. Toalha no chão, tentava esterilizar a tesoura pra cortar o cordão com fogo. E ela me deu as dicas, e eu muito curioso, né? Tentando, a avó tinha 90 anos e tal. Pastor, foi útil. Foi útil. Porque eu mesmo botei as toalhas lá, Eliane segurou e fez força. E o Paulinho saiu. E eu peguei ele. E ele olhou pra mim e tomou um susto. Tava esperando as câmeras, né? O pessoal da filmagem, médico e tal. Pai! Abriu aquele perreiro. Cadê todo mundo? Foi difícil, mas... Deve gerar um sustozinho, né, Gustavo? Passou por 6h40 da manhã. Às 2h da manhã do outro dia, eu ainda estava pronto pra correr uma maratona. A descarga de adrenalina é inacreditável. Sabe quando você tá com a pupila ainda dilatada? Pronto. A guerra, eu acho que é algo assim que o cara luta mesmo. Até acabar a energia, eu morrer. Eu tava pronto. Impactante. Impactante. Bom, paramos de ter, né? Depois de... Depois desse susto, né? A médica falou, os próximos vão ser ainda mais rápido. A mãe ainda esquece, mas o pai não esquece, né? Não tem esse fenômeno de animésia aí. Porque tem um fenômeno que a mãe esquece do parto. Ela esquece dos detalhes. Pra ela não ser tão dolorosa. Porque ela tem o prêmio do bebê. Só que o pai não tem esse hormônio, esse negócio. O pai lembra. Entendeu? Então é muito traumatizante. A cena e tudo isso foi vivido. Eu estudei computação e matemática, pastor. Não fiz biologia, nem farmagem, nem nada, não. Eu aprendi a fazer parto fazendo. Começando com a avó. Mas é uma experiência que fica pro resto da vida, né? E os meninos também, né? Logo depois do parto, assim, eu ainda com o Paulo no colo. E eles acordando, ouvindo. Falaram que estavam sonhando com um chorinho de bebê. E era realmente o choro do Paulo, né? Acordaram, vieram todos ali em volta. O Gustavo fez uma oração com eles. Então... Com 15 minutos, 10 minutos, sei lá, de nascido. Estávamos nós, seis, sentados no chão, orando, agradecendo ao Senhor, que estava tudo bem. Vida cristã. Dando graças a Deus. Eu quero aproveitar e perguntar a vocês sobre a vida cristã. Como é que foi esse processo de vocês? Educação dos pais. E quando é que vocês efetivamente vieram a professar o Senhor Jesus? Nós que somos presbiterianos, para aqueles que talvez não saibam, nós batizamos nossos filhos, né? Ainda na infância e num determinado momento, eles professam a fé de acordo com o triunfo da graça, né? Que os habilita a responder o chamado Evangelho. Como é que foi essa experiência de vocês com os pais e em tempo oportuno professar a fé? Ambos nascemos em lar cristão, né? Então, minha mãe já cristã. Nós viemos de Anápolis para cá, eu ainda com dois anos de idade. E na época minha mãe não dirigia. Então, viemos aqui para a rua do lado da igreja. O aluguel da casa que viemos morar, né? E foi a igreja mais próxima que ela encontrou. Então, começamos a... Aqui no IPJ do Exu. É, congregamos aqui desde essa idade. Em 1986, essa história aí. Aqui na igreja. E aí eu me lembro, assim, a cena mais antiga, né? Que eu tenho de memória é na sala de casa. E ela lendo uma devocional infantil. E perguntou se queríamos aceitar Jesus. E eu me lembro, assim, talvez com cinco anos de idade, seis anos de idade, desse primeiro momento em que eu falei, eu quero. E depois disso, eu me lembro, assim, ainda na infância, de outros momentos em que eu ouvia e pensava, é isso, né? O evangelho é isso. E aí, com 13 anos, então, foi quando, voltando de algum acampamento, eu falei, eu quero fazer a pública profissão de fé. Então, fui ao conselho e conversamos. E tomei essa decisão pública. Mas, ainda assim, eu creio que a caminhada de entendimento, cada vez, você vai entendendo um pouco mais, né? Do evangelho vai sendo ampliada. Então, ainda namorando o Gustavo e depois, depois de casados mesmo, eu me lembro de alguns momentos em que eu falo assim, puxa, eu não tinha entendido isso ainda, né? E, talvez, um momento que eu pensei assim, nossa, o evangelho é só sobre Jesus, então, porque talvez tivesse um pouco de autoajuda ali no meio, né? Naquele cristianismo dos anos 80. Anos 90. É, final dos anos 80, né? Início dos anos 90. E aí, quando... Eu acho que esse movimento de reforma mesmo se fortaleceu, né? De a gente voltar às raízes da reforma no Brasil e entender que o evangelho é sobre Jesus. Agora, por um lado, né, Eliane? Assim, é interessante essa memória que você tem ainda da infância, né? Entre cinco, seis anos. E esse desafio, né? De uma mãe piedosa, compartilhando com vocês as boas novas. E começa sempre com o essencial, né? Que é o Senhor Jesus. É óbvio que eu estou entendendo esses degraus da fé, do conhecimento do Senhor Jesus e da obra do Senhor Jesus, que vai sendo ampliado, né? Eu acho que a gente nunca vai parar de aprender, né? Sobre o Senhor Jesus, né? Ele é maravilhoso, imenso em seu poder. Então, a gente vai crescendo aos poucos. Mas é muito interessante porque, hoje, inclusive, nós estamos focados no investimento em educação infantil na igreja, né? E como que o evangelho precisa ter esse tom também de desafiar as crianças à fé e ao arrependimento do Senhor Jesus. Porque não tem, não diz respeito à idade. É o ser humano que precisa do evangelho e você tem essa memória e que avança aos 13 e faz a pública profissão de fé, mas continua crescendo, né? No conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Nesse entendimento, né? Nesse entendimento. Claro que, né? É como você falou, né? A gente vai avançando e a gente fala é só o evangelho, é só o evangelho, é só o evangelho, é só o evangelho. E você, Gustavo, como é que é essa experiência pra você também? Graças a Deus, de forma bem similar, eu cresci num lar cristão. Nós nascemos, quando eu nasci, nós frequentávamos uma igreja que não batizava crianças. Uma igreja evangélica também. E aí, cresci nessa igreja evangélica até ali meus seis, sete anos. E aí, por conta também de proximidade, nós começamos a frequentar a igreja presbiteriana de outro bairro, que era próximo lá à minha casa. E ali, frequentamos alguns anos, depois fomos pra uma outra presbiteriana, que a minha mãe, não me lembro exatamente porquê, resolveu ir lá e ficamos ali um ano e pouco. Voltamos pra essa outra igreja e ali eu comecei a participar do Ministério de Acampamentos. Comecei a ir num monte de acampamento. Então, a gente ia pro acampamento numa cidade de Goiás chamada Séris, onde tinha lá uns missionários, que eram um senhor brasileiro, casado com uma americana, que trazia aquele modelo de acampamento que a gente sonha quando vê os filmes, quando a gente tinha criança. A gente passava lá quatro, cinco dias e tinha gincana, e tinha culto da fogueira, e tudo mais. E eu tenho uma prima, que ela era líder da APEC. E aí, quando eu tinha 11 anos, nós fomos pro acampamento da APEC no interior de São Paulo. E nós íamos pra muito acampamento. E eu me lembro de ter voltado de um desses acampamentos, antes desse acampamento da APEC, que eu devia ter por nove, dez anos, e fui dormir na casa da minha avó, lá em Anápolis. E deitei na cama e refletindo sobre as coisas que eu tinha ouvido, eu falei, nossa, eu já tenho nove anos, e não me lembro de ter ido na frente nenhuma vez, feito uma oração, sabe, pedindo perdão, não me lembro de levantar a mão, eu não lembrava, eu fiquei constrangido diante de Deus ali, sozinho, eu e eu, na cama, na casa da minha avó. E eu falei, bom, mas eu aprendi lá que quem tem que falar com Deus sou eu, então, não tem pastor aqui e tal, mas Deus está aqui. Então, eu fiz uma oração ali, sozinho, na casa da minha avó, eu me lembro disso. Por volta de nove anos, nove para dez anos ali, mais ou menos, não lembro exatamente o dia, mas por ali. Tudo aquilo que você tinha escutado, nos nove anos anteriores, aquilo está mexendo com o seu coração, sua mente, e naquela noite... O Espírito Santo me incomodou, hoje em dia eu entendo, o Espírito Santo me incomodou. Falou, Gustavo, isso é para você também. E ali, eu participei de muitos, os acampamentos, e no acampamento, lá da PEC, em Mairiporã, teve o culto da fogueira. Mas naquele acampamento, não foi um apelo evangelístico, não foi um apelo de conversão, foi um apelo missionário. Eu me lembro que eu não aguentei ir, dei o passo para o outro lado da fogueira. E essa é uma caminhada pessoal minha, rumo a missões, que só foi retomar vinte anos depois. porque naquele então, eles me explicaram, e aí, em 1990, 1991, o Brasil ainda não tinha aberto para o mundo, tinha saído da... governo militar em 85, Constituição em 88, Collor, presidente nos anos 90, ainda tinha... aqui só tinha carro da Volks e da Ford, e os carros eram tudo iguais, você lembra dessa época, né? Então era dura. E ali naquele tempo, me ensinaram que você só podia fazer missões se você fosse para a Amazônia, aldeia indígena, ou para Angola e Moçambique, que também falava português, e lá precisava do evangelho. E com 12, 13 anos, eu comecei a me interessar por computação, tecnologia, aquele mundo começando, a internet, chegou em 97, antes da internet, eu comecei a ficar doido com aquilo, eu falei, não combina com a aldeia indígena. E aí já morando em Brasília? Eu sempre morei em Brasília. Ah, sempre morou em Brasília. Sempre moro em Brasília. Nasci em Brasília, moro em Brasília. Certo. Mas a família era de Anápolis. Ah, ok. Então eu estava na avó, não estava em Brasília, no dia da minha oração. Ah, então essa relação com os acampamentos lá em Séries, tem a ver com a relação com a sua avó lá em... Tem a ver com a igreja aqui também. Com a igreja aqui também. Tinha conexões. Conexões da própria igreja presteriana. Perfeito. Aí eu já ia na presteriana nesse tempo. E ali eu aprendi que missões ou era na aldeia indígena ou era em Angola e Moçambique. E esses dois não combinavam com tecnologia. E o meu coração adolescente ficou com a tecnologia. Mal sabia o que Deus estava preparando. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu e mais uns 40 adolescentes fizemos a pública profissão de fé na igreja presteriana do Guaraúm. A UPA era uma UPA forte. Uma safra de 40? 40. Era um monte de gente. Um monte de gente. Nós fizemos ali... Foi uma classe de catecúmenos, de novos membros, que foi feita para a UPA. Para os adolescentes. E a gente fez todo mundo junto. E aí, naquele dia, eu fui batizado. Porque eu não havia sido batizado quando eu era criança. Então, eu e mais três ou quatro ali que não havíamos sido batizados, fomos batizados. E aí, aquela UPA, olha que coisa interessante. Ela fez um encontro de UPAs com a UPA da igreja do Guaraúm. Dois bairros vizinhos, né? Certo. E a gente passou as restas-feiras, a reunião da UPA, as duas UPAs se encontravam juntas. Então, ou era aqui nessa igreja, ou era lá. Ou era na minha casa, ou era na casa de alguém da igreja do Guaraúm. E nesse intercâmbio, balançou a pineira. Depois de dois anos, esse movimento acabou. E eu fiquei do lado de cá, da igreja presbiteriana do Guaraúm. Foram poucos que ficaram, mas os dois que ficaram ainda estão aqui. E a gente ficou do lado de cá. E aqui, quando eu tinha 17 anos, eu vi num show de talentos, pastor, por isso que não pode faltar a programação da igreja. Um show de talentos no sábado. A Eliane, uma princesa, cantando e louvando o Senhor Jesus. Eu falei, é essa aí, ó. Você com 17 aí? É essa aí. Eu tinha quase 18. Quase 18. Quase 18. Fim do ano. E ela tinha 14, quase 15. Quando você ouviu a voz, aquela moça lá na frente. Cantando, o primo dela tocando no violão. Nem lembro a música, mas eu lembro a roupa que ela tava, eu lembro o rosto. Lindo, lindo, lindo. É esse mesmo rosto, né? Lindo, lindo, lindo. E ali, depois de um tempo, a gente começou a namorar e namoramos muitos anos porque começamos a namorar jovens. O que agora que eu tenho filhos adolescentes, não recomendo. Uma noite de talento, a Clarice cantando, você não viu o que é não, né? Não, filha, não vai poder ir, não. Próxima noite de talento que tiver, a Clarice vai ter uma viagem pra fazer só com o papai. Sumir com ela do mapa. E ela tá aprendendo a tocar teclado, já tá tocando num teclado na UPA. Ai, meu Deus do céu. Coração do pai, né? Mas foi uma bênção porque, como a Eliane falou, então eu aprendi do Senhor Jesus desde pequeno. Aprendi de missões e aprendi da conversão ali no começo da adolescência. Depois, quando eu tinha 26 anos, eu fui morar na Argentina, eu e a Eliane. Eu fui transferido pela empresa. E lá nós frequentamos o Igreja Batista. E lá eu aprendi outras coisas sobre Jesus, que foi um passo. E quando a gente voltou da Argentina, no ano 2007, essa igreja, no ano 2008, essa igreja também trocou de pastor. E aí foi quando chegou um pastor aqui nessa igreja, muito querido, o pastor Roster, e ele resolveu fazer um negócio de pregação expositiva da palavra todo domingo. O Alzinho, o pastor Fábio faz aqui todo domingo, o pastor Robson. Abre a Bíblia e fala da Bíblia. Aí a nossa igreja teve uma revolução. A igreja cresceu. E nós crescemos. Nós crescemos na fé. Nós crescemos no entendimento da palavra. A gente passou a entender o Velho Testamento aponta para o Novo, que todo mundo aponta para Jesus. A gente passou a entender tipos de Cristo. A gente passou a entender quem nós somos. A gente passou a entender a importância da história da igreja, a importância dos mártires, a importância dos reformadores, a importância dos tradutores da Bíblia, lá de William Tindale e de outros que, como João Ferreira de Almeida, que traduziram a Bíblia duas vezes, inteira. E a gente passou a dar valor nessas coisas e a amar a palavra do Senhor. Mais um degrau de crescimento. Foi um salto. Um salto. Um salto. Esse não foi um degrau, não. Foi um salto. Foi um degrau, de repente, foi um salto. Aí o pastor Roster foi, seguiu o projeto que Deus tenha para ele. o Senhor chegou para manter o projeto de pregar fiel na palavra. Pregação expositiva. E aí eu estava conversando com um casal hoje mais cedo, coincidentemente. Depois a gente volta na história, tá? Tá certo. E esse casal mudou de São Luís do Maranhão para Brasília em três meses. E eles estão frequentando uma igreja. E eu falei, o que levou vocês aí a esta igreja? Aí ele falou, olha, é a igreja mais perto da nossa casa. Então é importante que tenha igrejas espalhadas. Porque ela foi na igreja mais perto da casa dela. Eu fui na igreja mais perto da minha casa. E eles chegaram em Brasília e foram na igreja mais perto da casa deles. Aí eu falei, e o que levou vocês a ficar? Ele falou, aconteceu duas coisas quando a gente foi lá. A primeira coisa é que eles nos abraçaram. E a segunda coisa é que o pastor lá ele abre a Bíblia e prega a Bíblia todo domingo. Falou assim, ele é fiel à palavra, pregando a palavra. E a gente, lá em São Luís, era tão raro achar isso, que a gente falou, mas Deus foi misericordioso. Nós não vamos nem gastar procurando outra igreja. Porque vai ser difícil achar. Nós já achamos de primeira. E eu falei, rapaz, eu entendo, aceito e amo que vocês estão nessa igreja. Mas eu vou te contar, Deus foi misericordioso com Brasília. E tem um monte de igreja aqui fiel à palavra. Os brasileiros estão assim agraciados. Não é? Tem várias igrejas boas e com homens comprometidos com a exposição do evangelho. Do evangelho. Mas na nossa ainda tem espaço. Outro dia eu contei ali, acho que cabe mais uns 50, 70. Cabe muito não. Tem espaço. Ontem de manhã eu olhava assim e falei, gente, que coisa linda. Uma imagem. A gente está lá na frente, né? Então as pessoas não conseguem visualizar o que a gente vê, né? Sim. Então a igreja é cheia. Cheia. O nosso culto, eu tenho percebido que ele de manhã tem sido mais frequentado, até porque nós temos vários casais, né? Como vocês que têm filhos, estão aí nessa laputa de criação de filhos, né? E aí domingo à noite é ter uma imagem lindíssima, né? Glórias ao Senhor por isso, porque Deus é quem conduz o seu rebanho. E aí um amigo meu me perguntou uma vez, mas qual a estratégia do pastor da sua igreja para a sua igreja estar crescendo tanto? Eu falei, uai, ele, família goiana, mineira, eu falei, uai, eu falei, uai, ele todo domingo ele prega a Bíblia lá. Não tem estratégia não. A estratégia é abrir a Palavra de Deus e pregar a Palavra de Deus. Ele começou a rir, falou, não, você não é estratégia não, me conta. Tem um evento, tem um evangelista, tem uma equipe de marketing. Eu falei, não, moço. A gente abre o texto e deixa o texto falar. A gente abre a Bíblia lá e lê a Bíblia e a igreja vai enchendo de gente, porque eu prego também. E a gente é tão ruim para pregar. Só tem uma explicação, não é, pastor? É a Bíblia, é o Espírito Santo. Ouvir isso me consola. Mas você é muito melhor que eu. Eliane, tem uma história que você e o Gustavo me contaram no outro tempo. Ainda há pouco eu estava rememorando com você, que eu gosto demais dessa história. Na época, a época foi o Gustavo que contou e você estava próxima e confirmou. Que é quando você foi como que assistir pessoas que estavam fazendo provas, não sei se era para entrar na UNB ou era concurso. Vocês estavam namorando ainda, não sei precisar o tempo, não lembro. E conta essa história aí para a gente, como é que foi e o que que Gustavo, a ação que o Gustavo fez. Eu acho tão bonito essa ação protetora que ele fez. Eu sabia que eu tinha te contado essa história, pastor. Eu vi, arquivei, eu só não lembrava dos detalhes. E ainda pouco ela rememorava. Ele falou de uma tal da camiseta e eu fiquei até aqui pensando, que história de camiseta? Só pode ser essa, né? Eu fui ser fiscal de prova, de vestibular. De concurso. É, não lembro do que que era. Você foi ser fiscal de prova de vestibular. Eu não estava fazendo a prova, eu estava em casa. Isso, eu era fiscal na prova, eram dois dias de prova, então lá na sala ficavam mais dois fiscais, o outro diretor da sala e tal. E aí, se qualquer aluno quiser sair durante a prova, a gente teria que acompanhá-la até a porta do banheiro, né? Se precisasse, para que a pessoa colhe na prova, né? E aí, eu estava lá nesse dia, a gente chega mais cedo e tal, a sala se encheu, chegou o momento da prova e aí um dos estudantes, um dos que estavam pleiteando lá a vaga, toda hora ele levantava e pedia para ir ao banheiro e no caminho ele ia puxando papo, né? E conversando. linda. Para mim, é a mais linda. Para você eu sei que não é, mas para mim ela é a mais linda. Deixava ele lá, depois ele voltava conversando e daqui a pouco ele queria ir de novo. Aí, no fim do dia, eu contei para o Gustavo, tinha um rapaz lá que ele estava puxando bastante papo, querendo conversar e tal. Foi ao banheiro umas três, quatro meses. durante a prova. Continência urinária. E aí o Gustavo, ah, é, então deixa comigo. Aí, de noite, foi no shopping, numa malharia dessas rápidas, que faz bordado em camiseta, né? Eu comprei uma camiseta na C&A e fui nessa loja para fazer um bordado na camiseta e aí no outro dia que ele foi me deixar lá para ser fiscal, ele me entregou a camiseta, você vai com essa daqui, você vai vestir essa camiseta. Então, ele tinha mandado bordar. mandado bordar aqui, eu amo meu namorado na camiseta. Mas esse dia o rapaz não teve problema, não quis ir ao banheiro. Não foi no banheiro, pastor, você acredita? É, ela estava resolvida. Eu amo meu namorado. A monitora entrou na sala, camisa amarela, com bordadão. Eu amo meu namorado. Eu amo meu namorado. É cada coisa que a gente faz nessa vida, pastor. Deu certo. Aí, Jovem, você que está namorando, preste atenção, hein? Cuide, cuide da moça que Deus colocou no seu caminho. Zele por ela. Preste atenção, hein? É isso aí. Preste atenção. Ela é uma princesa, Deus te deu ela. Essa história é maravilhosa. Isso aí, vocês já tinham quanto tempo de namoro? Vixe, pastor. Uns quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos. É, a gente namorou muito. Viu, filha? Não é para namorar muito, não. Começa mais tarde. Agora eu estou com essa nova vibe aí, pastor. Gustavo, você, Eliane, nós começamos falando de filhos, né? E pela graça de Deus, Deus deu para vocês quatro filhos, preciosos filhos, né? Que eu tenho o privilégio de pastorear, conviver, né? Gentis, muito educados comigo. Primeiro uma menina, depois um menino, depois uma menina e depois o Paulo, né? Um menino. Intercalou. Deus foi intercalando com vocês. Quatro filhos. Clarice, Samuel, Sofia e Paulo. Perfeito. E aí você fez menção da avó, da Eliane, né? Que teve nove? Onze. Na verdade, ela teve onze que cresceram, né? Mas teve treze partes. Onze. Eu sou um homem da zona rural, então as famílias que tinham na região onde eu nasci e cresci, né? Também tinham muitos filhos, né? O nosso vizinho mais próximo do meu pai, a Dona Maria, ela dizia o seguinte, eu tenho dezesseis filhos que vingaram. Isso. Com isso, ela estava dizendo que teve aborto espontâneo, né? Ou que morria com dois meses, três meses nascido, era... Então eu conheci os dezesseis filhos, né? Convivia, jogava futebol com eles ali, trabalhávamos na lavoura juntos, né? Então essa era uma realidade dos rincões aí do Brasil, né? Dos nossos ancestrais, nossos avós, etc e tal. E vocês, nessa nossa geração contemporânea, quando casais estão casando e nem querem ter filhos, né? Eles tomam alguns, é sabido disso, a gente sabe, conhece a história de gente próxima da gente que diz, não, não quero ter filhos. E vocês, Deus deu pra vocês quatro filhos. Existe aquela situação de nessa sociedade contemporânea, às vezes, pessoas, vizinhos, sei lá, até familiares ficarem espantados, quatro filhos? Como é que é isso? Tem essas reações? Pastor, quando nasceu o quarto filho, eu comecei a dizer que a nossa família era conhecida como uma família uau. Toda vez que você falava tem quatro filhos, a pessoa falava uau. Não, era frequente, eu ia ao mercado e a caixa do mercado perguntava, são todos seus? Porque estava com os meninos, né? Então, causa espanto nas pessoas. Piadinhas as mais diversas, a mais curiosa, porque a comum é, não tem televisão em casa, essa é a mais comum. É bastante utilizada. Mas uma que eu gostei demais é, você mora perto do trilho do trem? O trem passa de noite, já acorda a pessoa, entendeu? E eu morava, pastor, perto do trilho do trem. Mas não é por culpa do trem, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas a gente, a gente ficou sendo a família uau por muito tempo. E graças a Deus, a gente, até por ser razoavelmente rejeitado por aqueles que tem zero ou um filho, a gente acabou se agrupando, né? Eu tinha um professor de estatística que ensinava pra gente que os iguais se reconhecem. Então a gente foi se agrupando. Então hoje no nosso hall de amigos, tem várias famílias com quatro filhos, com três filhos. Junta três casais, dá dez crianças, né? É, fácil. Três casais, dez crianças. Não, três casais, dez crianças é a minha família. Eu tenho dois irmãos, cada um tem três filhos. Quando a gente junta, já dá dez crianças. Mas às vezes eu tenho que, assim, as pessoas se espantam, né? Mas às vezes eu me aproveito disso também, sabe, pastor? Teve uma vez que eu tava no shopping, e a Eliane foi com o Paulinho trocar a fralda. E eu fiquei com três meninos na loja de esportes. E eles começaram a correr, que tinha um desenho de uma pista de corrida. E eu fiquei constrangido, derrubaram um negócio e tal, né? Aí eu, pecador, virei e falei, vocês três, o Titio não vai mais levar vocês pra passear. Eles não se aguentavam de tanto que eles riam. O Titio, eu tinha coragem de dizer que tudo era meu bagunçante. São meus sobrinhos. Eles riam, riam, riam. Pai, para com isso. Pai, o que é, menino? Calma rindo. Desafio de educar filhos. Como é que tem sido, assim, vocês? Eu tenho três filhos, né? Tenho aí uma moça, e diferente de vocês, eu, embora tenha ouvido o Evangelho na infância, mas floresceu o Evangelho na minha idade adulta, né? Então nós temos uma moça hoje, um rapaz que tá pra casar esse ano, e tem um caçulinha. E quando chegou o caçulinha, que tá com 13, eu até pensei, assim, quando ele tava pra chegar, eu falei assim, bom, agora eu sei esse negócio de criar filha comigo. Já criei dois. E eu vi, assim, que é muito diferente, porque as personalidades são diferentes, né? A menina tem uma personalidade mais introspectiva, o José também tem um outro traço, e o caçulinha vem com um outro formato, né? Tem semelhanças estéticas, físicas, mas fica só por aí. E como é que é esse desafio pra vocês? Porque as pessoas estão nos ouvindo e certamente elas têm os desafios, os medos, né? E talvez vocês possam cooperar falando, né, da realidade como ela é, e também de como que vocês têm alcançado o êxito nessa jornada aí, segundo o auxílio de Deus. Eu digo que a maternidade é a coisa mais humilhante que existe. Você acha que vai dar conta de alguma coisa, né? E você fala, meu filho não faz isso, até ele fazer, né? E eu era igual o senhor também, achava que ia surfar na onda, né? E aí veio a onda e eu tomei um caldo. Saiu comendo areia lá. Um capote. Um jacaré. Foi achar que ia tirar um jacaré. Então, assim, a maternidade vai nos ensinando, nos moldando, nos forjando, né? Eu acho muito rico como Deus usa esses relacionamentos pra nos moldar. E a gente, eu acho que a palavra é a fidelidade. É você perseguir sabendo que você está sendo obediente a Deus mesmo quando às vezes os frutos não são claros, né? Mas de vez em quando Deus dá um lampejo, né? Não tem que ter um momento de pentecoste, assim, o Espírito Santo vem e desce, o menino vai e faz o que você falou. Aí você fala... Que coisa extraordinária, né, Eliane? Que coisa extraordinária. E tem o cansaço, né, Eliane? Eu acho que a questão da maternidade, você falou que a maternidade humilha, né? Talvez você que está nos assistindo, né? Nos acompanhando, está vendo aí que não é só você, não, que tem essa luta, não. A Eliane está falando aqui, usando um conceito muito técnico pra você entender como é que é isso e isso te ajuda. E tem o cansaço, né, Eliane? De educar os filhos, né? Eu acho que pra mulher, não que pra nós homens não seja também um grande desafio, né, Gustavo? Esse negócio de conciliar o sacerdócio do lar e um tantão de coisas também que a gente faz nesse contexto, né? De cidade, de momento que a gente está vivendo, que é muito diferente do que os nossos pais vivenciaram. Não que eles não tiveram desafios, mas pra mulher é um negócio que demanda bastante, né? Fisicamente, né? A gente tem que aprender também a escolher as batalhas que a gente vai lutar, né? Pensar a luz da eternidade o que é que isso importa. Será que eu vou ficar aqui brigando e me desgastando pra mais uma colherada de arroz? Ou será que é a questão da obediência que eu vou, né, querer que a criança siga e aprenda a obedecer? Certo. Então, eu acho assim, a gente tem que conseguir olhar pras situações e ver o que é realmente importante, que batalha que você deve permanecer, né, firme, sabendo que aquilo ali é o que Deus requer mesmo. E, às vezes, a gente se desgasta com coisas que não são essenciais. Então, existe o cansaço físico, né, principalmente mães de bebezinhos pequenos, aquela coisa esgotante de noites acordadas, né, às vezes, de muitas doenças seguidas. Quando você tem quatro crianças em casa, o primeiro pega uma gripe, né, aí é 35, 40 dias de gripe dentro de casa, porque o primeiro tá melhorando, o segundo já pegou, quando ele tá melhorando é o terceiro. E você já meio que deduz que daqui a pouco vem pro segundo, vem pro terceiro, vai... E aí a torcida é pra que os pais peguem só quando os meninos já tiverem sarado. Porque se pega junto, aí derruba todo mundo. Quando a gente teve Covid, eu e ela pegamos Covid. E os meninos dentro de casa. E a gente ficou numa derrota, né? Uns três, quatro dias, assim, de dormindo, dormindo, derrotado, derrotado. E, naquele tempo, a mais velha tinha 10 anos. E Deus foi misericordioso. A mais velha fazia o almoço pros outros. Porque era naquele começo do Covid que ninguém... Você não podia chamar a sua mãe pra ir na sua casa, porque senão ela ia morrer e tal. Lembra? Lembra? Porque é mãe idosa e tal. Tempo nebuloso, né, Gustavo? É. E aí, os nossos filhos arrumavam a janta, esquentavam, dava banho no menor, porque... É o momento que a gente vê, né? Vai pé nos flutos, não. A gente considera que todos pegaram. É, o nariz ficou escorrendo, mas ninguém derrubou, né? Bem suave, bem de resfriadinho e tal. E não teve, a gente não ficou guardado no quarto com a porta fechada, não. O que você ia fazer? Você tem que cuidar dos meninos. Não pode chamar os avós pra cuidar, né? E nem podia mandar os meninos, porque já, entre aspas, estavam infectados. Ninguém queria, sabe? Ninguém queria te ajudar. Evidentemente, se a gente tivesse precisado internar e tal, teriam tios e amigos que, com todo prazer, pegariam os meninos. Não precisou. E os meninos deram conta de ajudar a gente naquele, então. Aquilo ali foi, realmente, um dia, um dia, momento pentecostes. Um dia que a gente olhou e falou, Espírito Santo... Vai dar certo. Vai dar certo. Porque eles só brigam. A gente caiu. E eles estão, amiguinho, arrumando a bagunça. A casa não, mas os brinquedos, né? Eu costumo falar com minha esposa, né? E com os filhos, que o ambiente do lar, né? Da família, é um espaço que Deus usa pra gente experimentar a doçura da graça, né? E vivenciar isso com os filhos, né? Nas situações mais diversas, né? Que a gente passa. Me diz uma coisa, eu quero avançar aqui pra explorar pelo menos mais duas perguntas aqui com vocês, que eu penso que elas são muito importantes. Vocês, pandemia, na pandemia, né? No olho do furacão, vocês tomaram a decisão, assim, diríamos, né? Pra aqueles que nos escutam e nos assistem, né? um tanto radical, né? Que era fazer ou foi fazer a transição da educação de filhos no modo escolar para a educação domiciliar. Pois é. Conta isso pra gente. Porque tem muita gente que tá com desejo de fazer isso. Eu conheço casais que me perguntam, porque eu falo que funciona aqui o núcleo do encontro de vocês, né? Da comunidade que vocês frequentam e participam como monitores. Então, tem gente que fala dos medos, do desejo de fazer e eu fico sem condição. Eu falo, olha, eu não tenho, mas tem pessoas da minha igreja que estão, fizeram essa transição e hoje vocês vêm, quem sabe vocês possam aí falar como foi essa transição, o desafio, o que é que vocês falam do crescimento para os meninos. Como é que vocês, o que é que vocês podem compartilhar conosco sobre isso? Pastor, vou fazer um link do que a gente tava falando com essa sua pergunta. O tema, dá pra gente fazer um podcast só disso. É verdade. Falar de homeschooling, educação domiciliar. Mas cada filho, ele tem os mesmos pais, graças a Deus, no nosso caso, são os mesmos pais. Então, os mesmos pais, cada filho chega num momento, cada filho tem sua peculiaridade, suas características pessoais e tudo mais e encontram os pais em um momento diferente da vida, do amadurecimento, das condições de trabalho, financeiras. Cada filho chega e acha um mundo diferente. Então, por mais que sejam os mesmos pais, eles têm criações diferentes. Eu creio nisso. Certo. A minha filha, que tem 14 anos, ela teve uma criação totalmente diferente do meu filho de 6 anos. Levemente diferente do de 11, um pouco mais diferente da de 9. A gente fala que ela é um laboratório, né? A mais velha é um laboratório, dos pais testam todas as suas teorias. Isso. Os dois do meio, a gente aplica as teorias que deram certo e testa algumas coisas e o quarto, ele vai por si só. É um sobrevivente. Sobrevivente. O quarto, ele é um sobrevivente. E se a gente contar só as aventuras do quarto filho, já dá também um episódio inteiro de como esse menino sobrevive ao mundo e aos pais. Mas, a Clarice foi para a escola. Com 4 anos, a gente achou que esse era o certo, que era o único caminho. Sim. E eu me lembro ela agarrada numa grade na escola, chorando aos prantos e eu puxando ela, tentando levar ela para onde eu achava que era o melhor lugar. Uma escola particular que eu pesquisei, que estava dentro da minha condição financeira e que eu era, logisticamente funcionava, tinha alguns valores cristãos. Entendi. Tinha um certo zelo, mas eu me lembro de eu puxar ela amarrada e ela aos berros. O segundo filho seguiu o fluxo. Sim. E foi para a escola. Ele já não chorou, ele já sabia que o pai voltava para buscar, né? Porque ele ia comigo buscar ela. Então ele, olha só, para ela, a escola foi a ruptura. Para ele, a escola foi um caminho natural, porque era assim que a irmã ia. Sim. Então ele queria fazer o mesmo movimento. Quando a terceira filha chegou nessa etapa de fazer esse movimento, ela tinha nascido em abril, a graça de Deus. Nasceu dia 4 de abril. E aqui no Distrito Federal tem uma regra. Se você nasceu até 31 de março, você entra naquele ano. Se você nasceu 1º de abril, você entra no ano seguinte. Então a gente tinha duas opções. Espera mais um ano e ela entra ou coloca ela na creche. Só que ela, por ser terceira filha, com 1 ano e 10 meses, já não usava fralda, que ela mesmo parou de usar. Nem menos de 2 anos. Já não chupava chupeta, não tinha mamadeira, dormia na cama. Ela, quando ela tinha 3 anos, ela era resolvida na vida. Resolvida. A gente falou, vamos ver como é que é a salinha da creche? Tinha um monte de bebê chorando, de fraldas, os meninos de 3 anos, de chupeta, as mochilinhas com as mamadeiras. Aí eu falei, não dá pra voltar ela pra trás. Não tem condições. Aí a orientadora da escola falou, espera, não tem problema. Deu algumas dicas de coisas pra gente fazer. E aí nesse ano, que foi o ano de 2019, Foi ainda antes da pandemia, na verdade. Antes da pandemia. A Eliane estava com o Paulo, recém-nascido. O Paulo nasceu em 2018, então o Paulo era um bebê de um ano. Ela ficava em casa com ele. Os outros dois levavam pra escola. e ela começou a fazer ali pesquisas e começou a fazer uma atividade com a Sofia, um letramento, começou a espinar as letras, os números. E pra fazer essa atividade, porque a Sofia é muito agitada, muito esperta, querendo seguir os irmãos, a Eliane teve que pesquisar mais. E nessa caminhada, ela começou a descobrir conteúdo cristão, conteúdo de alfabetização em casa. Ela começou a descobrir um novo mundo que a gente não conhecia. E aí comecei novas leituras também, né? Vendo que a gente pode ensinar sobre matemática, sobre ciência, sobre geografia, dentro de uma cosmovisão cristã, mostrando que tudo isso é criação de Deus e que nada tá desvinculado, né? Do Deus Criador. Então, um dos motivos, assim, que nos levou a isso de maneira mais intencional foi ver que a fé estaria interligada em toda a educação e não estar desvinculada da educação. Em toda a ramificação do conhecimento. Em toda a parte do conhecimento. A gente fala que a gente ensina os nossos filhos a conhecer a Deus e aquilo que Deus criou. E pra você ensinar alguém a conhecer o Criador e toda a sua criação, aí a gente tem que ensinar tudo. Idiomas, matemática, porque Deus criou matemática, nós temos que ensinar ciência, biologia, geografia, química, física, história, filosofia, tudo. Porque Deus criou tudo. Então você tem que ensinar o quê? Tudo. Perfeito. E a gente estava nessa caminhada no final de 2019 quando a gente esbarrou com um movimento de homeschooling, de educação domiciliar, começando a ganhar força aqui em Brasília. Ele já existia há dois anos, bem tímido, e ele estava dando o primeiro passo de crescimento. A nossa cunhada, Mariane, ela descobriu que ia ter um treinamento. Chamou a Eliane pra participar. Eliane me perguntou e eu falei isso aí é conversa. Mas tá bom, vai, dois dias só. Minha mãe fica com os meninos, eu vou pro trabalho. Vai lá. Pastor, essa mulher chegou lá em casa, pastor. Querido, é muito legal, é isso, e aquilo, e a educação, e a visão clássica, e a lógica, e a retórica, eu não entendi nada, e ela empolgadíssima. Nós temos que deixar a Sofia nisso. E aí a gente concordou de deixar a Sofia nesse programa de educação domiciliar. Falei, ela tem quatro anos, se der ruim, até os seis anos, dá tempo de recuperar, bota na escola, aprende lá, e vai em frente. Não foi isso? Entendeu? Eu, aí eu fui pesquisar, eu fui estudar, mas ela já tava comprada, né? Convencida de que esse era um caminho a ser trilhado. Com a Sofia, os outros dois matriculando na escola, eles foram pra escola. Ah tá, esse primeiro momento pensa enquanto projeto pra Sofia. Sofia era menor. A gente tava entendendo do que se tratava, né? E lendo sobre o assunto. Vamos experimentar com ela. Porque dava. Porque aí a gente foi pesquisar a legislação, a legislação diz o seguinte, é obrigatório toda criança ir pra escola a partir dos seis anos, mas é obrigação do Estado prover educação escolar a partir dos quatro anos. então existe um entendimento equivocado de que é obrigatório ir pra escola a partir dos quatro anos. Mas é obrigatório ter escola disponível a partir dos quatro anos. Em alguns estados e municípios até menos, dois anos, um ano, três anos. Mas ter disponível. Agora, ensinar e educar no conteúdo da LDB lá, da lei de diretriz base e tal, é com seis anos. Então eu falei, bom, tenho dois anos aí de ir. Se der ruim, ainda tá tempo de colocá-la dentro. Mas isso era eu, né, pastor? Eu tenho um amigo que diz quando o coração do homem faz plano, Deus ri. Com dois encontros do homeschooling começou o Covid. Fechou as escolas. Todas as crianças do país foram estudar em casa. É, mas não necessariamente um homeschooling, né? Porque os pais teriam que assumir isso. Então, algumas famílias os pais não assumiram. e outras sim, né? E começaram a descobrir também isso. Então houve um grande crescimento nesse momento do homeschooling no Brasil. Isso. Só que, do nosso ponto de vista, os nossos filhos passaram a fazer escola online, como talvez o seu filho fez também. Sim, perfeito. Então ele abria lá um computador e eu paria de casa que não acontecia. Então eu sentava na mesma mesinha, nossa casa não era preparada, não tinha um escritório, uma biblioteca, não tinha nada. Então eu sentava na mesinha da varanda do apartamento de castigo por causa do Covid e eu sentava aqui, minha filha aqui e meu filho aqui. Cada um com seu fonezinho de ouvido e começava a estudar. Aí eu comecei a prestar atenção no que eles estavam estudando. Pastor, fiquei chocado. Fiquei chocado. A escola era teoricamente boa, mas o conteúdo não apontava para Jesus, não falava de Cristo, falava de qualquer coisa, menos de Jesus, menos de apontar para a criação. E além do fato também de muitas vezes a gente falar, mas isso daqui não está certo assim. E aí os filhos vinham, mas a professora disse. E aí acaba que a autoridade dos pais que tinham para ensinar os filhos estava sendo substituída. Então o que o outro disse vale mais. Vale mais que os pais. Quem tem autoridade sobre esse assunto é o professor. É o professor, não é você. A senhora está dizendo que é isso, o senhor está falando que é assim, mas lá o professor abriu o livro, material de idade, pedagógico, adotado pela escola. E é isso. Que coisa, hein? E aí à medida que isso foi... Gera uma atenção, um choque, né? À medida que isso foi avançando, eu também via o Samuel tinha uma professora que se adaptou super bem ao mundo online e tratava as crianças com muito carinho. A Clarice tinha uma professora que não se adaptou. Várias vezes a Clarice fechava a câmera para chorar porque a Clarice não entendia o conteúdo de matemática e a professora era grosseira com ela e não deixava ela expor suas dúvidas, suas questões. E eu falei, cara, minha filha não é menos inteligente que ninguém. Ela está aprendendo a multiplicar, sabe? Era muito básico o assunto. Um outro formato abrupto, né? Porque foi um negócio abrupto. Então, teve uma dificuldade de adaptação. E o choque final, para mim, foi quando o meu filho estava estudando com sete anos, geografia, e eu fui ver o livro dele de geografia. Eu não sei se você chegou a olhar o livro do seu filho, ou se você já... Mas com sete anos em geografia, o meu filho estava estudando o Estatuto da Criança e da Adolescente e aprendendo como ele deveria se defender dos seus pais. Ele não estava estudando sobre rios, lagos, montanhas, vales, florestas, sol, lua, céu, estrela. Que, para mim, geografia básica. Entendeu? Eu não sou contra que estude o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas com sete anos, ele estava sendo treinado para se rebelar contra a família. Fazer oposições. E aí, quando foi no mês de julho, eles escreveram os meus filhos. Porque eles viam a irmã mais nova fazendo um homeschooling. E viam a alegria. E eles já estavam envolvidos. E viam as músicas e como que estudava história e o mundo e Jesus. E aquilo estava ali em casa, na sala. E eles estavam na varanda de castigo. Aí eles fizeram uma cartinha pedindo para sair da escola e entrar no homeschooling. assinaram. Eu não sabia desse pedido deles, não. Que coisa. Foi. E a mãe estava lá orando, né? Falando, ajuda ele a entender. Senhor, ajuda meus filhos. Eu saí tão empolgado do negócio lá, mas ele parece que não cumpriu. Você não foi no encontro, né? Só ela que foi, né? Foi. Naqueles dois dias. Foi, foi. Quem vai para assistir em loco, volta com outra. Cabeça. É diferente. Tá certo. Mas aí, nesse período, eu estudei bastante. Estudei legislação, estudei métodos de ensino, estudei como funciona nos EUA, como funciona a Inglaterra. Eu fiz meu dever de casa enquanto isso. Quando chegou a cartinha, aí foi um processo mais fácil. E a gente foi, conversou na escola, retirou eles da escola. Isso no meio do ano. Em julho. Em julho. Mas eles não tinham aprendido nada não, pastor. Não, Gustavo, você comentando, meu filho passou por esse processo, né? Ele está mais próximo da idade... Da Clarice. Da Clarice. Ele está com 13, a Clarice com 14, né? Samuel está com... 11. Ele está no meio termo ali, né? Mas, enfim, o ano passado foi, assim, difícil para o meu filho e para os outros coleguinhas da classe dele, né? Por quê? Porque eles não aprenderam a base elementar da matemática no ano da pandemia e que fez falta agora. Então, o ano passado ele chorou diversas vezes. Nós ficamos ali, eu fui conversar com o professor para tentar entender o que estava acontecendo. Não era culpa do professor, né? Nem era culpa dele. Sim. Houve esse ato na história e ele não conseguiu acompanhar. Os professores também tiveram que se reinventar. Alguns tiveram desenvoltura e outros não. É isso. Porque não é culpa de ninguém, né? É um negócio... Clarice estava justamente nessa parte em que ela estava entrando em matérias mais avançadas sem ter aprendido as básicas, né? Então, quando a gente começou o homeschooling a gente teve que voltar aqui para ver quais são as lacunas que ficaram para que eles pudessem depois crescer e avançar. E essa é uma vantagem do homeschooling. No homeschooling, quem domina o conteúdo que vai ser ensinado é o pai. Então, o pai consegue olhar para cada filho, fazer uma avaliação desse filho e definir, olha, esse menino precisa voltar nesse pedaço aqui ou já pode ir lá para frente nesse outro pedaço aqui. Por quê? Porque ele percebe as fraquezas, as dificuldades, cada pessoa de um jeito. Cada um vai numa velocidade para determinadas matérias. Tem gente que na matemática flui, tem gente que vai fluir melhor na história, tem gente que vai entender muito melhor as relações das palavras no português, vai escrever bem textos e não vai querer conversa com física. Mas todo o conteúdo precisa ser ensinado. Porque você precisa ensinar o básico do mundo para que a pessoa conhecendo a criação dê glórias ao Criador. Então, o nosso objetivo é sempre esse, pastor. Então, a gente consegue fazer pequenos ajustes. Então, a gente procurou apoio, a gente entrou numa comunidade que pratica homeschooling, que veio dos Estados Unidos com um currículo, o arcabouço de um currículo e a gente completa esse arcabouço e a gente tem o currículo da nossa família. Esse arcabouço é bem americano. E aí, a gente sabendo as exigências aqui do Brasil e conhecendo dos nossos filhos, a gente complementa esses elementos. Por exemplo, teve um ano que a gente foi fazer História do Brasil, porque o conteúdo vinha dos Estados Unidos. Não contemplava esse... Não contemplava. Então, a gente não só leu a História do Brasil com eles, como fizemos atividade História do Brasil com eles, como tiramos férias e fomos para Porto Seguro. Entendeu? Como fomos no museu do JK aqui em Brasília. Fomos conhecer o Congresso Federal. Fomos mostrar para eles... Fala prática. O que é Brasília. O que é Brasil. É, legal. Entendeu? Então, a gente foi de carro para Porto Seguro. Então, o que é o interior do Brasil? Passamos na Bahia, passamos em Minas Gerais, passamos... Aí, chegamos lá na Bahia, no local de descobrimento. Depois, a gente foi com eles em São Paulo. E aqui em Brasília, a gente explorou as oportunidades. Então, a gente complementa. Essa é uma vantagem do homeschooling. Você direciona, você entende. Só que isso não é fácil, né? Porque você tem que se preocupar com todos os elementos que seu filho vai aprender. É. E talvez essa seja a parte mais fácil, né? Porque o mais difícil que eu acho é educar o caráter. É. Então, é o desafio que a gente segue tendo, né? E que fica ao encargo 24 horas, né? Porque a gente que envia o filho para a escola, ele tem aquele período que ele está lá, tal. A gente... Alguém está cuidando do caráter dele lá. E as informações que ele está recebendo, né? As influências, né? Algumas boas e algumas não tão boas. E aí, está o tempo todo ali com vocês, né? E vocês dois são monitores, né? Você trabalha com qual faixa etária? O que você compartilha com eles? Porque tem a responsabilidade dos pais em casa, né? O que você acabou de compartilhar conosco. E você, qual é a faixa etária? O que você compartilha, Eliane? Como é que é isso? Essa relação de vocês com as crianças da comunidade? Porque aí não envolve só os filhos de vocês. Aí são as crianças da comunidade, né? Esse é um modelo de homeschooling. Existem outros modelos de educação domiciliar. A gente se apaixonou por esse modelo, que ele mistura a metodologia de educação clássica com o cristianismo e a comunidade. Por isso que eles chamam comunidade clássica cristã. Então, a gente não faz homeschooling sozinho. A gente faz em comunidade. E a gente não usa qualquer metodologia. Existem vários métodos de ensino. Montessoriano é um método conhecido. Sócio-interacionista é um método conhecido. Tem vários métodos que talvez vocês já tenham ouvido esses nomes. A gente utiliza o método clássico. E esse método clássico a gente faz uma abordagem cristã. Então, é isso que é essa comunidade. Mas, então, nessa comunidade tem três programas. O programa para as crianças mais jovens. as crianças ali de 4 até 12 anos. Um programa complementar de 9 a 12 anos. E o programa para as crianças maiores de 12 a 18. Então, abrange ensino fundamental e médio todinho. Certo. Hoje, nós chamamos de tutor. Tutor. Hoje, eu sou tutor dos jovens de 14, 15 anos que fazem um programa chamado Challenge One. Esse programa, o Desafio 1, é um programa que a gente tem seis eixos de ensino. Gramática, lógica, debate, raciocínio, pesquisa e... Esqueci um. É exposição? Já falou? É, exposição. Exposição do texto. Então, dentro de cada um desses eixos, uma vez por semana, eu me encontro com esses jovens, que eu não chamo eles mais de crianças, que têm 14, 15 anos, eu me encontro com esses jovens e o que eles estudaram na semana anterior, eles têm um manual que eles têm que seguir, mas os livros que eles pesquisam, eles trazem para a gente, para a sala, e a gente conversa sobre esses tópicos. Então, eu passo seis horas por semana com eles, uma hora para cada tópico, onde a gente vê diversos temas, diversos temas, de línguas, a literatura, economia, debate, física, química, geografia, astronomia, música, artes, tem diversos temas. É arrojado. É amplo. É, eles conversam sobre isso, e trazem o que eles entenderam sobre isso, debatem, então, o foco é bem na conversa entre eles, para dali eles crescerem no entendimento sobre aquele assunto. O nome da nossa comunidade cristã clássica é Conversas Clássicas. Então, hoje, a gente teve um círculo socrático com os jovens. O círculo socrático funciona assim. Metade do grupo se sentem um em frente ao outro e começam a conversar sobre um tema que o tutor propõe. A outra metade não pode falar nada, só observa. Depois, na metade do tempo, essa que observou dá o feedback como foi aquela conversa e trocam de lugar. E aí, eles continuam o debate de onde o outro debate parou. E depois, a gente junta todo mundo. E aí, o outro para? Quem estava falando para. Agora você vai ouvir. Mas é assim, é 20 minutos, 20 minutos, não dá tempo de expor. E hoje, nós estávamos falando sobre liberdades e as diferentes legislações e as diferentes legislações que permitem ou não a liberdade. Então, nas últimas semanas, eles estudaram o Código de Amurabi, estudaram a Constituição grega, Constituição romana, a Magna Carta, estudaram os documentos de política de Platão e Aristóteles, e estudaram Êxodo, Levíticos, Gálatas e alguns textos dos Evangelhos. Tudo conectando ao conceito de liberdade, que é um negócio tão atual, está aí na mídia o tempo todo. E eles ficaram impressionadíssimos. Porque o Código de Amurabi não fez morre. O Código de Amurabi era a lei dos persas. Lá, era a lei que funcionava lá com... Onde hoje é o Irã, o Iraque, era ali os assírios e persas, Código de Amurabi. Olho por olho, dente por dente. Não tinha erro. Manda matar. Esse era o tema do Código de Amurabi. E eles foram lendo outras legislações. Até a Magna Carta de 1200 na Inglaterra, aonde tratava do direito de propriedade e do direito de passar o escravo ou não. Olha só que loucura. E ali eles tratavam. E aí, na Magna Carta, você já vê o cristianismo aparecendo. Então, tinham vários elementos do cristianismo ali. E eles olhando para os documentos antigos, que tanto os hebreus influenciaram os gregos? Porque a Constituição e a Constituição grega veio depois do Pentateuco. Então, a legislação que Deus colocou para Moisés influenciou os gregos e os romanos. E os gregos e romanos influenciaram o mundo. Quando eles leram como que funciona a Constituição romana, eles falaram, mas não é assim que funciona aqui no Brasil? A influência é direta. Então, hoje a gente estava discutindo sobre qual a importância da liberdade. Temos liberdade física e liberdade espiritual. E aí, mas eles foram assim de não ser escravo ao livre-arbítrio, salvação, Jesus, só Adão, livre agência. Vai falar de tudo, pastor. Foi uma delícia. Então, esse tipo de conversa que a gente tem na minha faixa etária. Os meus estão na parte anterior, né? Então, ainda entendendo sobre a linguagem, as estruturas da língua, as lógicas matemáticas de nove a doze anos. De nove a doze anos. E o nosso objetivo também é ajudar os pais, para que os pais durante a semana possam ajudar seus filhos também nesse aprendizado. Então, a gente vai mostrando para eles como aplicar essa metodologia clássica em casa, das conversas, né? E hoje foi justamente a gente falar sobre as perguntas, né? A forma interrogativa. Então, nos lembramos lá que Deus, quando Adão peca, ele chega para Adão e não fala assim, você comeu da fruta, né? Não foi isso, né? Ele faz uma pergunta e por que que ele faz uma pergunta, né? A questão do relacionamento, de você justamente criar um diálogo, porque um fala e o outro responde. Ele tem ali a oportunidade de refletir sobre os acontecimentos e de um arrependimento, porque ele sabe que ele não fez o que deveria ter feito, né? Então, a gente trabalhou as questões, né? Dessas interrogações e como isso se aplica na língua e como Deus cria a linguagem nos trazendo esses recursos também, né? E vocês exploram, Trabalham essas questões, inclusive, como você citou aí, usando a própria escritura, né? Como é que essas coisas se desenrolam, se desenvolvem, né? eu, como leigo no assunto, né? E fico, assim, maravilhado com essa possibilidade de ouvi-los, né? E eu penso que as pessoas que estão interessadas e até com dúvidas e medos, né? Eu falo do ponto de vista do leigo. Eu tenho a impressão, sinceramente, às vezes que eu ouvi convivendo com os nossos filhos, né? Que a criança que tem essa oportunidade, que os pais decidem percorrer esse caminho, e aqui Gustavo Eliane não estão dizendo que é fácil, né? Eles já mostraram aí os desafios. Pelo contrário. É. É uma escolha que é feita, pensada, intencionalmente, considerando os desafios que virão, né? E serão superados pela graça de Deus, né? Mas eu tenho a sensação, assim, como leigo, né? Escutando. Que me parece que essa criança, esse menino que tem essa oportunidade, tem um senso crítico ou terá um senso crítico mais apurado. Certamente. Eu fico pensando. Por quê? Porque ele, estando na escola, meu filho está na escola, né? Eu não quero que você se sinta, meu filho está na escola, eu não fiz essa opção, né? Eu não teria condição hoje de fazer. Então, é o seguinte, eu fico imaginando que ele amadurece no seu senso crítico mais apurado e mais ampliado nessa sociedade contemporânea na qual nós estamos inseridos, né? E vivemos e somos parte dela, né? Porque a escola, ela restringe, né? Um foco, né? E vai trabalhando meio um corredor, né? Esse corredor aqui, esse corredor aqui e... Não vou dizer que deixe o menino bitolado, né? Que talvez seria um termo pesado, talvez você até discorde de mim. Mas, é... Acho que ele não tem essa capacidade. Quando você trabalhou aí, falou do conceito de liberdade, né? E chegando, falando da carta lá da Inglaterra, né? Magna Carta. Magna Carta, né? 1.200 e... 1.215 foi essa, né? E que já dá para perceber, inclusive, a influência do cristianismo na mentalidade ocidental das mudanças, né? Das conquistas que serão feitas, né? Eu acho que o menino na escola não vê isso, eu imagino, né? De 800 anos atrás. Eu acho que tem uma preocupação muito grande hoje com o vestibular, né? Então, a formação ali é para ele que ele entre numa faculdade e as pessoas estão perdendo o propósito da educação. A educação não é para um vestibular, a gente educa, é para que é formar um ser humano completo, né? Que ele tenha as suas capacidades para viver em sociedade, para entender a criação, para poder formular e criar e produzir servindo um ao outro. Perfeito. Isso não quer dizer que a gente é contra que eles frequentem a faculdade. Entendo. A gente, inclusive, incentiva. Vai chegar o momento deles entrarem na faculdade. Agora, se esse momento não for com 18, for com 19 ou com 20 ou com 21 ou com 22, tudo bem. E essa questão não é uma preocupação, né? Não, porque eles, chegando aos 18 anos, tendo desenvolvido um amor pela palavra do Senhor, tendo conhecimento amplo do mundo, um conhecimento amplo de todo o conhecimento produzido no mundo e aprendendo a aprender que é o processo. Por isso que a Eliane comentou que os pais nessa idade frequentam com ela a tutoria. na idade dos menores, que é os fundamentos, os pais também ficam na tutoria. Os pais são muito ativos. Na dos adolescentes, os pais já são bem menos ativos. Eles supervisionam, eles acompanham, eles direcionam. Mas o próprio jovem, ele já consegue estudar sozinho. Os nossos jovens, eles conseguem passar um dia inteiro, se for preciso, estudando diversas matérias, perguntando uma ou outra questão, quando não perguntam nada. e no final conseguem produzir conteúdo, aprender de termodinâmica. É impressionante. Então, quando chegar lá, dependendo dos seus interesses pessoais, ah, me interesso por medicina, ah, me interesso por gastronomia, me interesso por educação física, nutrição, engenharia, ok, para que você entre nesse curso, precisa cumprir esse requisito aqui que é passar nessa prova. Então, para passar nessa prova, você tem que ter esse conteúdo aqui. a prova é dia tal, vamos montar o plano e vai embora. E se for preciso que entrar num cursinho, porque precisa de aprender a passar numa prova, vai fazer o cursinho, vai passar numa prova. Agora, se ele falar, não, pai, eu não quero fazer a faculdade, não, vou fazer uma escola técnica. Não tem problema. Vou empreender? Não tem problema. Não tem problema. A gente, hoje, tem a educação no nosso país, Brasil, ano 2024, voltada para entrar na universidade. A universidade, ela depende da universidade, ou ela prepara para você se tornar um acadêmico, ou ela se propõe a te preparar para ir trabalhar. Ninguém mais prepara você para viver, para entender o mundo, para ser um servo de Jesus. Quantas universidades não eram cristãs? E estudavam, a pessoa estudava teologia, filosofia, não tem mais. Tem, tem. Vou dizer que não tem mais. Mas no nosso país, eu acho que dá para contar, sei lá, talvez numa mão dá para enumerar, mas a grande maioria, haja visto, por exemplo, que o predomínio da educação do governo federal, por exemplo, as universidades são de uma outra linha, a formação, inclusive, a predominância da ideologia. é muito forte e o menino é catequizado quando entra lá. E nega o cristianismo. É. E nega o cristianismo. Mas, voltando um pouquinho aqui nesse desenvolvimento do raciocínio lógico, ele, é porque a gente acaba falando dos maiores, porque já viveram mais, a gente tem mais histórias, mas lá dos menores, o nosso menorzinho, ele tem seis anos completados há um mês. Então, ele já está, nunca foi à escola, os dois mais novos nunca foram à escola. e ele está aprendendo com a gente sobre entender o mundo. E outro dia, a gente estava voltando para a casa da igreja num domingo, depois do almoço, um sol, e a gente numa avenida e tinha árvores no meio. Era uma avenida de pista dupla de um lado, pista dupla do outro e árvores no meio. Ali, aquela avenida próximo do lago, ali na L4. E ele queria ver um carro que passou muito legal, passou, acho que era um camaro amarelo, chamou a atenção dele e a árvore atrapalhou. E ele falou, pai, por que aqui em Brasília tem tanta árvore? Podia tirar essas árvores que a gente podia ver melhor, a gente podia ver mais longe. Falei, não, filho, as árvores são importantes. Elas são importantes porque elas diminuem o calor da cidade. Nossa cidade não é tão quente porque tem muita árvore. Aí ele ficou quieto um pouco e falou, pai, você pode me explicar qual é a relação entre o sol e a temperatura do ambiente? entre o sol, as árvores e a diminuição da temperatura do ambiente? Com cinco anos. Ele estava tentando entender as relações do mundo. E aí eu expliquei lá para ele como eu pude, né? E segue a vida, mas assim, a gente incentiva que essas perguntas sejam feitas, que esse raciocínio lógico, que essa razão aconteça, esse desenvolvimento da razão. Então, todo o trabalho que a Eliane faz, muito mais do que eu com os menores, que esse trabalho de base, de decorar, de cantar músicas, de aprender o catecismo, de aprender os fundamentos do mundo, esse trabalho e incentivar que ele pergunte, que ele fale sobre, isso vai criando essa pessoa capaz de raciocinar criticamente, de relacionar os elementos do mundo para tomar... Era esse ponto que eu estava pensando quando eu disse que a minha percepção é que essa criança terá essa capacidade de crítica mais desenvolvida, mais apurada, ampliada. Pelo incentivo. Conversando recentemente com uma amiga, com filhos também na adolescência, ela... Nossa, mas meu filho pergunta muito, ele questiona muito, eu tenho medo. Medo dele se desviar da fé, porque ele está o tempo todo questionando, será que Deus é bom mesmo e tal? E eu falei para ela, não tenha medo não, abra a Bíblia, leia para ele. E a Bíblia é suficiente e o Espírito Santo vai convencê-lo. Ela traz a resposta, né? Ela traz a resposta. Gustavo, que coisa boa ouvi-lo e ouvir a Eliane ter essa conversa, mas eu não quero fechar sem antes perguntar, porque você até mencionou lá atrás, quando aquela experiência dos acampamentos, da fogueira, do ministério chamado, e isso levou depois, 20 anos depois, é que você estartou, Deus foi afunilando, afunilando, fale para as pessoas que estão nos assistindo sobre esse chamado, qual é a missão com a qual você está, do ponto de vista de instituição que você está engajado, o que você faz enquanto missionário hoje, porque você é servo de Deus, você atua na igreja, né? E essas coisas todas, mas diz aí, conta o que é, até para que as pessoas tenham ciência e possam ter interesse em conversar com você, e a gente pode marcar uma outra conversa para falar com mais detalhes. Perfeito. Mas o que aconteceu? No ano de 2012, final de 2012, a gente já tinha dois filhos, tudo para mim é marcado nos filhos, né? Então a gente tinha um filho menor que tinha seis meses, a maior tinha dois anos, e a gente recebeu um casal na nossa casa, um casal de amigos muito queridos, que são nossos amigos desde a, a menina desde a infância, da Eliane, minha desde a adolescência, e o esposo dela desde a fase jovem, de adulto ali, vinte e poucos anos. E esse casal tinha recém voltado de fazer um curso de missões. Eles tinham morado um ano fora do Brasil. E eles lá nesse curso de missões, no final desse curso, eles conheceram um modelo missionário chamado fazedor de tendas ou tent maker. E esse casal muito querido foi nos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil para fazer mais um pouquinho do curso dentro desse um ano e fizeram um treinamento chamado Vá Preparado, Go Equiped. E eles fizeram esse treinamento lá na Flórida. E logo que eles fizeram esse treinamento, era o fim desse um ano deles, eles voltaram para o Brasil e foram lá em casa jantar como já era de costume. A gente sempre tem muita história de jantar junto e tal em casa. E eu estava ali preparando um risoto e ali eu mesmo mexendo na panela, ele ande conversando com essa nossa amiga e esse meu amigo vira para mim e fala assim, Gu, eu fui nos Estados Unidos fiz um curso, não era para mim não, esse curso era para você. Eu falei, é mesmo? E sobre o que é esse curso? Ele falou, é sobre tent making. Eu falei, e o que é isso? Ele falou, não, eu não vou te falar não, eu vim aqui foi para contar o ano que eu passei na Noruega, eu não vim aqui para contar desse curso não, eu sei se você pesquisa na internet, a próxima turma em abril, você dá um jeito de ir. Esse curso é para você. E ele não falou, você acredita? E nós conversamos e ele contou da Noruega, ele contou dos Estados Unidos, ele contou e foi normal. Na hora que ele saiu, pastor, eu fui lá no computador. O que é isso de tent making? E tent making é um modelo missionário inspirado no apóstolo Paulo, lá em Atos 18, de 1 a 4, fala que o apóstolo Paulo vindo de Corinto, vindo de Atena, chegando em Corinto, encontra com Priscila e Áquila, lá na cidade de Corinto, e Paulo passa a morar com eles porque eles eram do mesmo ofício, eles faziam tendas, eles faziam barracas para vender, comprava o couro, recortava, costurava e vendia. Naquela sociedade, as pessoas viajavam muito a pé, nem sempre tinham hospedaria, ter uma tenda em casa, era um... Paulo podia viajar só com a tesoura e a agulha, comprava o material ali, fabricava, vendia, ganhava um dinheirinho ali e seguia. Então era uma estratégia. Paulo, então, ele usava essa estratégia para trabalhar, para se sustentar em muitos momentos do seu ministério e à medida que ele se sustentava, ele fazia relacionamentos. E o texto continua. Isso aí eu falei só de 1 a 3. Certo. No texto de 18.4, ele fala o seguinte, e aos sábados, discorria na sinagoga sobre o evangelho. Então Paulo, ele integrava a sua vida e a sua fé no seu trabalho e seguia junto na igreja que ele plantava, discipulava. Então, inspirado no exemplo do apóstolo Paulo, um evangelista missionário, hoje em dia, os fazedores de tendas são esses cristãos que usam a sua profissão para ir adiante levando o evangelho, compartilhando a sua fé no seu local de trabalho, utilizando estratégias de relacionamento para demonstrar Jesus e proclamar a palavra do Senhor. E à medida que eles vão andando, mais pessoas vão conhecendo o Senhor, tem os pastores que eles vão trazendo para junto o rebanho e eles vão ali fazendo um trabalho de parceria com os pastores e missionários tradicionais para ampliação da capacidade, da capilaridade do reino de Deus. E aí eu falei, então, chegou a minha vez. Porque eu falei, olha, eu trabalho no mercado corporativo há anos trabalhando no mercado financeiro. Isso sim tem a ver com tecnologia, né? Isso tem a ver com tecnologia. Eu há anos trabalhando no mercado financeiro, na área de tecnologia, e eu já tinha ido morar em outro país, já tinha visto as dificuldades de adaptação transcultural, eu já tinha aprendido essas coisas. E aí, o grande, eu falei assim, por que eu nunca fiquei sabendo disso? Por que eu achava que só eram os indígenas e Angola? E nada contra se você foi pregar o evangelho para os indígenas e ir lá em Angola. Preciso do evangelho lá. Vá. Se Deus chamou você para ir, vá, não tem problema. Agora, eu falei assim, então, tem uma oportunidade e não tinha ninguém falando no Brasil sobre isso. Ninguém. Havia existido a Associação Brasileira de Fazedores de Tendas, que foi extinta no ano de 1992, quando eu estava ainda indo no acampamento da APEC. Entendeu? E lá para cá, nada. Pastor, eu comecei a falar desse assunto, chamei aqui na nossa igreja, trouxe um professor dos Estados Unidos para promover a conferênciazinha que eu fiz aqui na nossa igreja. Isso no ano de 2014. Eu acabei me conectando com algumas pessoas em Curitiba, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Viçosa, no Rio, que também estavam começando a falar disso. e aí eu me juntei a eles na AMTB, Associação Brasileira de Missões Transculturais, que estavam criando no ano de 2014 no Congresso Brasileiro de Missões, o Departamento de Profissionais e Empresários em Missão. E eu entrei nesse departamento e estou nele até hoje. Nesse período, eu fui nos Estados Unidos, não, fui na Finlândia fazer um treinamento para me tornar instrutor desse curso. Já trouxe esse curso para Brasília, já tivemos aqui em Brasília seis vezes, já fizemos o curso duas vezes no Rio de Janeiro, uma vez em Belo Horizonte, uma vez em São Paulo e esse ano, se Deus permitir, vamos fazer lá em Recife esse curso Go Equiped. Quando eu fui para a Finlândia, eu descobri que quem era por trás disso era uma organização chamada Tente, que é uma agência missionária que treina e capacita profissionais para ir para outros países. Deus permitiu em 2017 abrir uma filial da Tente aqui e por falta de opção virei eu o diretor, só tinha eu na agência, eu era o diretor, o escrivão, a administrativa, tudo. Eu tenho alguns voluntários que caminham comigo, a Tente Brasil funciona, nós temos 12 missionários que estão em diferentes países, na Ásia, na Europa, na América do Norte, já tivemos na África, também já tivemos na América Latina, mas como eles dependem muito da profissão, volta, trabalha 2, 3 anos, volta, às vezes está fazendo mestrado, volta. Então, hoje eu dirijo uma agência missionária e aplico os conceitos de fazedor de tendas no meu trabalho e na nossa família, que aí eu vou deixar o gostinho para você me convidar para um próximo podcast. Será um prazer. Onde a gente fala da hospitalidade intencional. Será um prazer. Eu quero que a pessoa que está interessada, que quer conhecer, como é que faz para falar com você? Para falar comigo, pastor, tem que ser seu amigo. Olha aí, se você não está me seguindo lá no Instagram, trate de ser meu amigo, porque você não vai ter acesso a ele, eu serei o seu mediador. Mas, para falar com a Tente, pode ir no Instagram, arroba Brasil Tente, ou pode ir na internet, tentebrasil.com.br, e aí você vai ficar sabendo sobre os eventos e os treinamentos que a gente tem. Agora, a gente grava um podcast, pesquisa no Spotify ou no seu dispositivo, no seu aplicativo de podcast, irmãos.com, e procura lá o podcast Jetlag. É um podcast só de ouvir, então dá para você lavar a louça, dirigir, ir no metrô ouvindo ele. E nesse podcast eu entrevisto brasileiros que foram para outro país, são cristãos, e a gente conhece a caminhada deles, as dificuldades e as alegrias de servir o Senhor em outros países. Tem muita história lá para vocês ouvirem, muitos episódios, e a gente tem vários eventos. Agora, no dia 5 de maio de 2024, teremos na Igreja Presbiteriana Nacional um fórum sobre profissionais e empresários em missão, organizado pela MTB, o departamento que eu faço parte, então eu estou eu estarei lá e falarei só uma horinha. Às duas horas tem outros convidados, outros palestrantes. Vão seis agências missionárias que também trabalham com esse modelo do profissional missionário, então quem quiser conhecer mais sobre esse modelo missionário, agora em maio, teremos. Mas se você está ouvindo esse episódio depois de maio, vai lá nas nossas redes sociais que você vai ver a gente tem evento o tempo todo, o tempo todo, e em outros lugares do mundo. Se você está ouvindo, a gente não mora no Brasil, esse curso que a gente vai ter aqui em novembro em Recife, vai ter agora em maio na Noruega, vai ter em junho na África do Sul, essa semana está tendo na Libéria, a semana que nós estamos gravando, vai ter em agosto nos Estados Unidos, em julho na República Dominicana, então, dependendo de onde Deus te colocou, você vai achar um curso perto de você. Perfeito. Perfeito, Eliane, vocês topam voltar? Vamos lá. Porque temos muita coisa para conversar, por exemplo, você está ouvindo o Gustavo, ele falando do engajamento dele com missões, ele em setembro vai para a Coreia, a Coreia do Sul, né, então depois, esse vai ser um podcast, vamos, vocês voltam, para a gente falar sobre isso, né, o congresso da... Movimento Lausanne. Olha só, que é histórico na história da igreja, do cristianismo ocidental, né, que tem início aí, o seu primeiro, o seu ponto inicial no século XX. Isso, 1974 com John Stott e Billy Graham, houve um grande encontro para a evangelização mundial na cidade de Lausanne, na Suíça. E esse encontro criou um movimento de evangelização mundial coordenando a igreja evangélica e depois tivemos um outro encontro em 1989 na cidade de Manila, nas Filipinas e depois no ano de 2010 na cidade do Cabo, na África do Sul. Todos esses encontros foram para ver como foi o avanço da igreja, como está a perseguição ao cristianismo e como a igreja toda pode trabalhar para evangelizar o mundo todo. Perfeito. E esse congresso vai acontecer agora, esse ano em Seul, se Deus permitir, estarei lá. E o próximo já está marcado para 2050. Então, temos que trabalhar agora, ir lá, discutir, ir orar, e estar junto. e eu tive a oportunidade, pastor, de ir no ano de 2019 num subencontro de Lausanne só sobre profissionais em missão, lá nas Filipinas. Pastor, foi uma benção. Bom demais. Teve um culto no final que eles botaram a gente para cantar o hino Castelo Forte, hino da reforma, né? Castelo Forte, e era para cada um cantar na sua língua e tinha 156 países. Pastor, gente, quando eu pular no céu, vai ser bom demais. Meu Deus do céu. O vislumbre ali, pastor. Falei, Jesus volta logo. Já faz uma alusão de como será o céu, né? Não é? Não tinha todos os povos línguas ali, mas tinha muitos. Então, uma representação muito boa. Muito boa. Topa voltar? Vamos lá. Topa voltar, Gustavo? Opa, eu sou fã de podcast. Obrigado. Yane, coisa boa, Obrigada, pastor. Muito obrigado. Como eu disse, no início, a gente tirou esse projeto da gaveta e, sinceramente, a nossa intenção não é que isso seja mais uma modinha. A gente tem muitos eventos, programas parecidos com esse e talvez até melhor do que esse. Esse é a verdade. Mas nós queremos também dar a nossa contribuição no reino de Deus para a Igreja do Senhor Jesus. E nós queremos convidar você que é de Brasília, Distrito Federal, para conhecer a IPG2 a Igreja Presbiteriana do Guará 2, que fica entre a QE 30 e 32, na área especial C. E para fazer um programa como esse, como nós estamos aqui, repartindo um pouco de história, história de gente, de famílias, de vida, daquilo que o Evangelho fez conosco, nós não poderíamos deixar de agradecer a pessoa que está de trás da câmera. O Jona está aqui desde cedo, trabalhando, montando os equipamentos. nós estamos ainda aprendendo a fazer isso, mas nós somos muito gratos a esse jovem que está servindo ao Senhor Deus com os dons e os talentos que Deus deu para ele. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua preciosa vida. Venha conhecer a IPG2 para estar conosco e conhecê-nos em loco quem nós somos de fato e de verdade. Conhecer meus quatro filhos, ver a luta. E não é mais a família UAU. Não é mais a família UAU. Porque tem outras famílias com quatro filhos. Tem outras famílias. Já há outros criaram coragem aí, né? Uma palavra para o povo aí, Liliane? Para o povo que nos assiste, finalizando? Não sei. Venha nos conhecer. Tenha coragem, é isso mesmo. Bom, tenham coragem e andem sempre nos caminhos do Senhor. Muito obrigado. Deus os abençoe. Amém. Tchau, tchau.